Oiê, tudo bom com você? Gente, depois que nós conversamos sobre a malha remalhada, eu tenho recebido algumas perguntas aqui, porque pense comigo, são perguntas justas, eu achei muito interessante. Pelo seguinte, quando a gente não tem frontura, a gente se habitua a fazer a barra, ao início, dupla, a bainha dupla. Como eu mostrei, inclusive, no vídeo anterior aí. Beleza. Só que se você sabe remalhar, fazer a barra remalhada, você pode, como quem tem frontura, não fazê-la dupla. Isso economiza uma montoeira de fio. Pense, você não vai precisar dobrar. Então, é quase a metade só do fio que você vai gastar na barra. Isso numa blusa, frente, costas, as duas mangas, faz uma grande diferença no seu custo, no valor que você vai economizar de fio. Então, eu achei, assim, muito pertinente e estive meditando sobre isso. Então, você certamente sabe fazer o início, que são as laçadas manuais, certo? Então, veja, aqui eu tenho um exemplo. Laçadas manuais de início e três agulhas ficam normais, de ponto meia, né? Que ela é tecida assim, certo? Assim que sai da máquina, você vê o avesso. Então, são três pontos meia, no meio eu fiz furinhos, por puro deleite, você não precisa fazer, mas é interessante em blusas de verão, tá? E a quarta agulha, então, eu remalhei desde o início da laçada manual. Então, você tem uma barra que você não precisa fazer dupla. Essa é uma ideia. Aqui, a mesma barra, três agulhas permanecem e uma a gente remalha. Só que aqui eu não fiz os furinhos, então, ela fica assim. Também é bem interessante, ó. Parece a barra três por um feita na frontura, tá? Então, isso é uma amostrinha que fica bem interessante. Beleza? E agora, eu vou mostrar na máquina pra você a barra que eu achei mais bonitinha, mais fácil de ser feita e diferente. Ela acrescenta uma graciosidade à sua roupa. Eu vou mostrar pra você. Bem, eu já fiz as laçadas manuais aqui, já coloquei o fio no carrinho e já ajustei a regulagem. Que regulagem é essa? Cada máquina tem a sua própria regulagem, você sabe disso, tá? Uma máquina não é igual a outra. E quando é, é pura casualidade e sorte. Então, na minha máquina, eu coloquei na regulagem 6, que é a regulagem normal do meu ponto meia. Só que, para fazer esse início, nós temos que descer essa regulagem dois números. Então, 6 menos 2 dá 4, tá? Então, se a sua máquina usa a regulagem 7, você vai colocar para esse início... Opa! Você vai colocar a regulagem 5, entendeu? É dois números a menos. E nós vamos tecer aqui quatro carreiras. Então, uma, aqui eu vou ajudar a máquina rapidinho, porque é uma amostra. Duas, três, quatro. Ainda tá muito pequeno, vou ajudar. Mas agora, nós vamos aumentar essa regulagem para a 8. Por que, por que, Iva? Por quê? Porque eu quero criar aqui uma carreira de marcação. Ah, eu posso mudar para 9? Pode, pode, você decide. Você vai fazer um teste depois e você vai decidir qual regulagem. Algumas vão querer na 10, mas tem que ser uma regulagem bem aberta, porque ela vai ser a separação entre essas quatro carreiras e o que nós vamos remalhar depois. Entendeu? Então, eu coloquei a minha aqui na regulagem 8. Então, teci uma carreira. Agora, nós vamos para a regulagem das 30 carreiras de barra. Aqui, no caso, eu vou usar na minha máquina a regulagem 5, porque é um número a menos do que a regulagem que eu uso normalmente no ponto meia. Tá? Então, para fazer a barra, o tanto da barra, eu vou usar um número inteiro a menos na regulagem do que o meu ponto meia normal, que vai ser o da blusa depois. Como seria 6 o normal, eu coloquei no 5. E vou tecer aqui, sei lá, 30 carreiras. Então, vamos botar aqui. Oiê! Já estamos aqui na carreira 29, 30. Em primeiro lugar, eu estou numa carreira par, que é a de número 30, e o meu carrinho está na esquerda. Por quê? Lembra que aqui nós tecemos uma carreira na regulagem 8? Por isso, eu fiz uma carreira e passei a contar as 30 da barra. Então, consequentemente, o carrinho terminou aqui na esquerda. Por causa daquela, uma carreira. Enfim, vamos ver a nossa tira. 30 carreiras que nós vamos remalhar. Eu queria mostrar pra você, aqui embaixo, como fica visível, como fica visível a carreira tecida na regulagem 8. Isso me permite começar o remalhamento numa linha retinha, porque tem essa marcação aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui 3 por 1, porque é mais rápido. Então, eu deixo 3 agulhas normais. Essa seguinte aqui, ó. Essa, depois essa. Sempre ficando 3 lá atrás, ó. Depois essa, depois essa e depois essa. Então, eu vou fazer 6 fileiras de remalhamento aqui, tá? Então, se você sabe seguir a linha de um ponto, você acha facilmente aqui, na carreira tecida maior, qual é a agulha, certo? Então, eu tenho esta daqui, que é esta daqui. Enfiei o remalhador dentro, eu posso soltar esse ponto. Como eu já mostrei no outro vídeo aí, de como remalhar e tal, que você vai facilmente, ó, aqui está, ó, no meu remalhador, agora, aquele ponto tecido em regulagem 8, como nós fizemos aqui. Entendeu? Então, agora, a gente vai remalhar tudo isso, e depois, eu mostro pra você como ficou. Beleza? Você já sabe fazer isso daqui, então, pode facilmente fazer esse remalhamento em todas as 6 vezes que serão necessárias aqui. Eu não vou deixar você esperando, porque é muito tempo, a gente já, já volta. Eu mostrei pra você que nesse pedacinho aqui, nós faríamos 6 remalhamentos, como eu realmente fiz aqui, certo? Eu gostaria de comentar com você sobre a quantidade de fileiras remalhadas. Eu fiz, vamos dizer assim, conjuntos de 4 agulhas. 3 com ponto, 1 foi remalhado. 3 com ponto, 1 foi remalhado. Então, são 4 pontos, conjuntos de 4 pontos iguais do início ao fim. Imagine uma blusa que tenha por volta de 150 pontos de largura. Agora, se você fizer conjuntos de 4 agulhas, como eu fiz aqui, você vai ter 37 fileiras para remalhar. como que eu sei disso? É simples, você vai pegar o seu celular, tá? Deixa eu ligar ele aqui. Todo celular tem uma calculadora, agulha, e você vai botar aqui. 150 dividido por 4, porque são conjuntos de 4 agulhas. Igual a 37,5. O importante é o 37. Vão ser 37 remalhamentos. E como que a gente faz com esse vírgula 5 aqui? Então, é muito simples. Você faz o seguinte, quer ver? 37 é o que importa, né? Então, 37 vezes 4 agulhas, igual 148 pontos. Ou seja, como eu vou trabalhar com 150, eu tenho que deixar uma a mais de cada lado. Aqui no início, em vez de 3, eu tenho que deixar 4. E no final vão sobrar 4 também. Então, eu vou fechar os meus 150 pontos. Vamos ver agora, então, 37 vezes. As mesmas 150 agulhas, se nós fizermos duas, ficam uma... É remalhada. Duas ficam, uma é remalhada. Então, serão conjuntos de 3 agulhas. 150 dividido por 3, você vai fazer 50 remalhamentos exatos. Não tem vírgula. Veja que de 37 nós passamos para 50. 150 é muita mão de obra a mais, concorda? E se você fizer barra 1 por 1? Que uma fica na máquina, a outra é remalho. Uma fica, a outra é o remalho. Ou seja, 150 dividido por 2 agulhas, que são conjuntos de 2 agulhas dividido por 2. 75 vezes você vai remalhar. Então, você tem que pensar muito bem o que você vai usar, porque isso implica em tempo. Você veja que conjuntos de 4 agulhas deu 37 vezes. E aqui já estamos em 75 vezes. Veja como isso aumenta o tempo consumido. Por mais que seja gostoso, eu acho gostoso fazer isso. Mas é muita coisa. Então, pense. O produtivo é esse conjunto de 4 agulhas. 3 ficam, 1 remalha. 3 ficam, 1 remalha. É isso daqui. Eu só queria acrescentar isso para que você tenha uma noção de quanto isso demora. Aqui, agora, eu vou tecer a minha blusa, ou manga. Então, eu coloco a regulagem na normal, que eu vou utilizar, e teço. Beleza? Vou tirar da máquina para ver como é que isso ficou. E aqui está. Olha que graciosidade que fica. 3 por 1. Olha como ela estreita. O canelado faz isso. Ele junta a malha. Olha que beleza. E esse acabamentinho, fácil, simples de fazer, esconde a borda da laçada manual. Fica bonitinho, fica diferente. Você pode fazer ele colorido, numa outra cor. Digamos, eu quero fazer aqui no cinza. Vou fazer um cinza escuro. Ou vou fazer um preto. Então, use isso como mais um detalhe de enfeite na sua roupa. Essa é a ideia. Fácil, simples e interessante. E pense bem, calcule quantas vezes você vai ter que remalhar, porque, de repente, eu acho que a 3 por 1, esses conjuntos de 4 agulhas, né? 3 fica uma remalha, 3 fica uma remalha, é o mais produtivo, entendeu? Sempre pensando que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Beleza? Gente, eu tenho um detalhe a comentar sobre as regulagens. Eu citei as regulagens que eu uso, que eu estou usando para fazer isso. Mas você precisa se adaptar dentro disso para aquilo que a sua máquina faz. Então, faça testes, tá? Porque para você obter o efeito que você deseja, né? Eu não gosto de dar regulagens, porque cada máquina responde diferente a uma mesma regulagem. Eu já disse isso e quero ressaltar. Então, eu faço assim dentro do que a minha máquina me oferece. Então, teste na sua. Agora, por base, tome sempre a regulagem normal do seu ponto meia. Dois números a menos para esse início. A proporção deve ser a mesma, porque as máquinas têm a mesma quantidade de números, de pontinho. Então, a proporção deve ser a mesma, tá? Mas adapte, faça testes. Veja como você gosta mais. Certo? Aqui vale a ideia para você poder economizar isso de dobrar. Pense bem, ó. Dobrar é mais um tanto desse de fio. Então, é muita coisa. Isso influencia muito o custo de produção da sua roupa. Tá? Então, preste atenção. Eu achei importante ressaltar isso. Cuidado com a... Não leve ao pé da letra a minha regulagem. Você tem que adaptar para a sua máquina. Agora sim. Abração.